fazendo a prova de óleo aqui, já tirei o filtro velho que tá lá dentro, filtro novo, original da Honda, óleo indicado pela Honda, da Honda também, e vou pôr óleo novo, é só frisando, mostrar o óleo que tava, olha aí, bem sujo, preto, nojento, vou pôr um óleo novinho, como eu já falei, o outro proprietário não cuidava da moto, agora vai ser outra história, a moto cuidada como deve ser.